Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal e hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui pra vocês galera Dessa vez pra mais um tutorial de camuflagem aqui pra vocês gurizada, dessa vez a camuflagem que eu vou estar ensinando vocês a fazer é a camuflagem da Duracell gurizada É aquela pilha cara, vai ficar muito show, eu já testei, então se você quer fazer na sua arma, fique aí assistindo o vídeo até o final, beleza? Só lembrando cara, que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal, não se esqueça velho de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se Pois assim você vai estar ajudando demais no crescimento do canal e também ficará por dentro de todo o conteúdo de Black Ops 3 que eu estou trazendo aqui pra vocês Gameplays, dicas de classe, tutoriais de camuflagem como esse vídeo de hoje, live streams e dos demais CODs também, é claro, beleza? Então vamos ao que interessa, botão Optium aqui no Playstation 4, oficina de pintura A arma que a gente vai utilizar aqui galera é uma secundária, olha o nome da arma, é Black Cell, a gente vai fazer a camuflagem da Duracell nela Até combinou, eu já fiz essa da Pepsi, se você não viu, dá uma conferida aí no canal Vamos lá galera, vamos começar aqui Bom, a gente vai começar com o nosso clássico aqui, quadrado arredondado, beleza? Vamos esticar em toda a nossa arma aqui E não vamos escolher cor galera, a gente vai apertar pra cima e aqui vai aparecer as cores galera Então a cor que a gente vai utilizar aqui é essa fosca aqui galera Eu acho que um monte de vocês não sabiam que tinha essa opção de cor aqui Basta você apertar pra cima na flechinha que você cai aqui Tem as do mercado negro aqui também galera, pra quem não sabia Então vamos lá galera, a gente vai selecionar aqui esta cor, beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai pegar, deixa eu ver o que a gente pode utilizar aqui Formas, pode ser isso aqui mesmo E vamos colocar aqui na nossa arma E colocar a cor que a gente vai utilizar é essa daqui, uma, duas Esta cor aqui, beleza? Deixa assim, agora a gente vai escrever Duracell aqui Vamos diminuir aqui a letra Só diminui tá galera, nem mexe ela Vamos arrastar ela pra cá Mais ou menos Aqui, tá bom Vou copiar algumas vezes aqui pra gente poder Escrever Vamos lá, vamos escrever aqui Duracell Galera, lembrando velho que assiste o vídeo até o final Porque depois eu vou testar a arma Aí vocês vão ver o quão show ficou, cara Vai ficar muito legal Quando você estiver aí pegando Dark Matter e estiver utilizando essa bazuca aqui Você poderá fazer essa camuflagem pra ficar mais legal, né cara? Aí, beleza Duracell Opa, não é essa letra aqui Calma É o C Aí, agora é o E Se não me engano é com dois L agora Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Tô com uma colinha aqui Mas acho que é com dois L sim Vamos lá botar o L aqui Beleza, vamos apagar isso Vamos copiar aqui Acho que é assim, galera Deixa eu só dar uma conferida aqui Pra gente não ter erro É isso aí mesmo Bom, galera, agora a gente vai fazer o seguinte, cara A gente só vai dar Bota aqui A gente só vai dar uma arrumadinha aqui, ó Colocar um pouquinho mais pra cá Beleza Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai vir aqui em formas A gente vai descer até aqui embaixo Vai pegar o mais E vamos colocar ele aqui, galera Beleza Você pode colocar ele ou de preto aqui Ou você aperta pra cima e coloca aqui também Mas eu vou colocar de preto Porque daí aparece melhor, tá galera? Bom, desse lado aqui era isso Agora a gente vai selecionar aqui a primeira camada Vamos apertar aqui o botão Toxic Queen do controle do Playstation 4 Só pra gente poder colar aqui No meio Agora a gente vai fazer o seguinte, gurizada A gente vai pegar Pode ser esse daqui mesmo Vamos colocar a mesma cor aqui Um, dois Beleza Ficou um pouco diferente Deixa eu dar uma olhada aqui Ela ficou um pouco diferente, mano Mas não faz diferença Essa aqui eu vou colocar essa segunda aqui Beleza, galera? Aí, beleza Agora a gente copia mais uma vez aqui E colocamos aqui do outro lado, gurizada Está aí a nossa camuflagem Da Duracell Agora a gente vai testar Se liguem só Ficou bem bacana Bem simples de fazer E que vocês vão ver agora Que eu vou testar Que vai ficar muito show, galera Então vamos lá testar Vamos voltar aqui Vamos em jogos personalizados Vamos criar ela aqui Só vou tirar e colocar de novo Porque às vezes buga Beleza Deixa eu só colocar aqui também Uma syntax Que eu quero testar Depois eu vou matar Pra ver no chão Como é que ela fica Beleza, gurizada? Então o vídeo de hoje era esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar a divulgação Do vídeo e do canal E me deixa um comentário Que vocês acharam Dessa camuflagem Que eu criei aqui pra vocês Se você tiver algum tema De camuflagem Que você quer que eu faça Aqui no canal Não se esqueça também De deixar aí nos comentários Lembrando mais uma vez, cara Se você estiver vendo esse vídeo Pela primeira vez aqui no meu canal Não se esqueça De clicar aqui embaixo No botão Inscrever-se Beleza, gurizada? Vamos fazer um teste nela Aqui pra vocês verem Se fica legal Ou não E se você quiser recriar Aí você recria Beleza, galerinha do YouTube? Esperar o tempo passar Vamos ali no sol Pra dar uma olhadinha nela Pra ver como é que ficou a bagaça E ficou show, hein, galera? Olha só no sol aqui, mano Ficou show de bola Infelizmente não dá pra nós atirar com ela, né? Porque essa aqui É aquela bazuca Que tem que dar lock Na No EV Ou que você quiser destruir E tá aí, galera Ficou show de bola Camuflagem, mano Na moral Vamos matar aqui Pra ver se aparece no chão Como é que fica Vamos dar uma olhadinha aqui Pra ver Ó, a gente nasceu Do outro lado do mapa Pelo menos você já consegue ver A arma Vamos chegar até lá Só pra ver ela no chão Como é que ela fica E depois a gente já vai Encerrar o vídeo, né, galera? Com mais uma camuflagem Feita aí Para vocês Vamos ver se ela vai ficar aqui Ficou aqui ou não? Vamos ver E ela não ficou, galera Então era esguizada Eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui! Fui!